moda no Brasil misturar religião com política, e as pessoas cometem às vezes o equívoco de falar de evangélico de forma genérica, como se todo evangélico fosse a mesma coisa. O que eu queria saber da senhora é qual é a importância do fato de a senhora ser evangélica, a senhora acha que isto influiria na eventual composição de uma chapa, e qual é o papel dos evangélicos, qual é o papel de quem professa algum tipo de religião na sucessão presidencial? Josias, eu acho que a sua pergunta é muito importante, uma pergunta que mexe muito comigo. Eu sou evangélica e eu nasci da igreja, Josias, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, então eu nasci nesse ambiente, nunca fiquei fora da igreja, indo para a igreja de segunda segunda, então essa, na verdade, esse é o meu rito, eu tenho um irmão que é pastor, eu tenho um tio que é pastor, eu tenho uma família toda de pastores. E quando eu entrei na política, eu sempre tive o apoio da comunidade evangélica, mas eu nunca instrumentalizei isso, você nunca me viu e nem vai me ver, na verdade, usando a questão da minha fé como instrumento para fazer política, porque eu acho que isso não é apenas ruim, do ponto de vista religioso, isso é pecado. E é o que a gente está vendo no Brasil, a gente percebe claramente que o presidente da república, ele instrumentaliza a fé, ele tenta, na verdade, usar a igreja como instrumento e alguns líderes da igreja como instrumento de barganha para benefício eleitoral, isso é inaceitável, isso não dá certo, Josias. Se a gente for analisar bem, fazer um levantamento histórico desde quando, de Jesus Cristo até hoje, lá atrás, no nascimento da igreja primitiva, estava lá a igreja independente do Estado. Quando Constantino torna o cristianismo religião oficial do Estado, você começa a ver uma série de corrupção, houve uma série de erros que culminou com o que a gente acompanhou na Idade Média, a Santa Inquisição matando milhões de pessoas. Então, assim, a religiosidade, isso daí é algo que não é aceitável por Deus, porque ela fere, ela machuca, ela destrói. E é o que, infelizmente, está acontecendo no Brasil. Eu fico impressionada quando eu vejo algumas pessoas colocando como se Bolsonaro fosse acima de Jesus Cristo. É verdade, assim, uma certa situação religiosa, que isso não se pode admitir, mas você colocou muito bem. Isso não é de todos. Nós temos, inclusive, as pesquisas começam a apontar nisso, nós temos um percentual gigante da população brasileira, algo em torno de 35% ou até 40% da população brasileira evangélica, e uma boa parte desses evangélicos consegue compreender da forma como eu estou compreendendo. E a gente precisa orientar isso a cada dia mais, porque a relação da igreja com o Estado, ela tem que ter uma relação no âmbito da política pública, no âmbito da construção de uma sociedade melhor, porque a igreja como instituição social, assim como os sindicatos, assim como todos os demais espaços da organização, da sociedade civil, elas podem dar uma grande contribuição para a sociedade no combate à violência, na igualdade social, enfim, em várias outras vertentes. E é esse olhar que a gente tem que ter da igreja, sabe? Se não for esse, o resultado realmente é ruim, Josias. Como nós acompanhamos a CPI, veja que durante a CPI vários depoimentos de pessoas que chegavam lá e diziam assim, olha, em nome de Deus, ou então às vezes usavam uma instituição com o nome de Deus, porque era de uma igreja, porque era daquilo tudo. Eu fico imaginando que Deus lá no céu estava achando isso abominável. E Jesus Cristo achou isso abominável quando estava aqui na Terra, tanto que lá na porta do templo ele chegou, quebrou mesmo, sabe? Arrebentou com tudo, revoltado, raça de víboras, revoltado com a forma que ali aqueles fariseus e hipócritas utilizavam, na verdade, a fé e a religião. Então isso realmente não é aceitável. E é o que a gente tem trabalhado nisso no Brasil inteiro. O meu Deus, ele é dentro de mim, ele é a minha vida, ele é referência de vida. A gente tem que ser salvo e luz do mundo, salvo e luz do mundo numa diferença, numa humanidade, na defesa da vida, na proteção das pessoas. E a gente sabe que o presidente Bolsonaro é incompatível com o evangelho de Jesus Cristo, porque está muito longe dele fazer a defesa dos direitos humanos, está muito longe dele fazer a defesa da vida, ao contrário, fazer a defesa do armamento. Quando Deus disse assim, olha, coloca a sua espada na bainha, tá? E aí ele pegou a orelha, o cara chegou, cortou a orelha, e ele disse, epa, guarde sua espada, não é isso não, pegou a orelha e colocou no lugar. Ou seja, Jesus Cristo era um homem de paz, ele é um homem de paz, sabe? De defesa da vida e não de defesa do que a gente está acompanhando aí. Então é isso que o Brasil precisa, na verdade, saber. E muito embora alguém possa querer usar o nome da igreja, como se a igreja fosse isso, aquilo outro, não é isso não. A igreja é muito mais do que isso. Nós temos um universo muito grande e nós temos muitos membros das igrejas evangélicas no Brasil, Jesus, que estão revoltados com o que está acontecendo. A senhora acha que o presidente Bolsonaro está caindo muito nos evangélicos? A senhora falou o nome de usar o nome de Deus, a senhora acha que Bolsonaro usa isso? Por exemplo, ele recentemente lá, quando esteve na Hungria, voltou a falar Deus, a família, em defesa da família, em defesa de Deus. A senhora acha que ele usa isso eleitoralmente? Usa sim, usa o santo nome de Deus em vão. Essa frase, quando ele usa, Deus, família, Brasil, enfim, é mais num comparativo do que nós vivemos e que o Brasil viveu as atrocidades de sistemas terríveis e avassaladores, como foi o caso do nazismo e outros mais, do que efetivamente um comparativo do que é de fato o reino de Deus, do que é o evangelho da cruz, sabe? Do que é de fato o Deus verdadeiro de nossas vidas. Então, essa instrumentalização, esse uso, como a Bíblia coloca, de usar o santo nome de Deus em vão, é fato, está claro diante de nós. Basta você comparar com a prática que é feita este governo, um governo que não se interessa em trazer vacina para o Brasil, um governo que diz que todo mundo tem que pegar mesmo a Covid, porque ao pegar a Covid vai ter a imunidade do rebanto, as pessoas vão morrer mesmo. sorrir de alguém que está doente numa UTI, ofegante, com falta de respiração. Quer dizer, isso, isso na verdade é algo que é incompatível totalmente com aquilo que a gente defende, que é Jesus Cristo. Então, assim, essa é a posição que infelizmente o presidente da República de fato utiliza. E não é só eu que estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso aqui e eu tenho certeza que muitos evangelhos que estão nos acompanhando aqui concordam totalmente com a palavra que eu estou trazendo aqui.